Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. A última vez, por favor. Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios. Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Tchau. 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 É rápido. Obra. Tchau. 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 Pedro, quer parar? Vai fazer o... Tchau. 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 Para, Pedro, sem falar isso. Caiu mesmo. O que é preto? É vidro. É por aqui. Obvio. Tchau. 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 tá direito para uh-huh aqui aqui ó sem falar isso daí viu quer ver vai opa opa PEDRO, tirei onda PEDRO, você lembra quando eu fui na praia? Você era bem bebê Você queria nadar sozinho, menino E eu morri afogado Não sei, Dictor Não, porque eu tava feio Se não, eu não vou peidar sozinho Porque eu tava feio Eu não queria Sabe O peitinho dele foi milagre Ai, eu vou cair Ih Claro, né Teno Tereiro Teno Teno PEDRO, vai Vai, ó Essas valinhas É Parece do Minecraft Não parece Que fosse lá do A estrela lá do Eu sei lá, mas Era a estrela lá O negócio desse Parece É assim Bonito É azul Ah, isso não é Ah, você sabe que eu tinha Eu passo Calma aí, calma aí Eu passo Eu passo Eu passo Eu passo Eu passo Por favor Eu, eu, eu Eu passo Pra você Já consegui Sem cair E Sem Errar Sem querer Tava olhando É É estranho Pedro Aqui, fica olhando só Ó A estrela Parece A estrela Parece Do peixe Porque Ela tem Um detalhe Que Veio ter uma Bolinha Azul Do lado São Azul Amarelo Não Não Tá Lançar Pra Lançar 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 Então deixa eu ir rápido Por queijo Vídeo Ai Oi cara Tchau cara Tô pegando Ó prato Ó prato É alguma Parece bala Aqui tem Rádio Pode Rádio Então mesmo É o É o É o É o Ai O Authentic Games Ele é o meu Preferido É o Então O O Que é o Ajudante Dele Também E o Amigo Então né É o Eu também E o E o Eu também E o E o É que o Bike E a Baleda É o A A Baleda Ela é bem Bonita É porque Eu Eu não gosto muito Tô brincando, eu não gosto Não, eu gosto da baleda Mas Eu como Eu não gosto dela Do jogo Na real eu gosto O abinho dela é feio Ela é menina Aí ela Ela em vida real É pelos loiros E ela é Gente, a gente já chegou Poxa Poxa Gente, agora Quem assiste carinha de anjo? Eu E eu também Eu também assisto O Chiquitas Eu não Eu assisto Chiquitas A vida me roubou É Faz Pega-pega E Amor de paixão Eu sei lá se é amor de paixão Mas tudo bem Não tem isso A gente veio até aqui Pra encontrar O papel E o negócio Acredita É só isso Tem cor Não tem nada Tem parquinho A gente passou Tudo isso Pra nada Só pra ver esse papel E pra ver esse negócio Eu não vou mais jogar Jogo nunca mais Agora eu vou ver Com o meu irmão Vai Vai, P Pode Tô rodando Vai onde? Peraí Tem 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 em casa Vai ali Vai ali Da casa do cara Eu acho que ele é meu amigo Da hora que ele tava no parque Ele tava no parque Só deixa eu ver se é ele mesmo É Eu quero ir na casa Ai, Pedro Tira Aê Agora é outro A Julia MoneyGrow Gente E eu também Meu youtuber Preferido É a Julia MoneyGrow É É É É É É É É Sabão É Sabão É Sabão Calma Calma Quê? Tchau Já Peraí Mas já parou Faz um Ah, tá Tem parado Isso foi, Pedro Tchau 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 Ó Tchau Tchau Obrigado.